Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o cartão europeu de seguro doença. Bom, esse cartão é bem importante para quem pretende viajar aqui pela Europa e está morando aqui em Portugal. Eu quero lembrar só que ele não é válido como um seguro saúde, tá bom? Ele é diferente, ele tem função diferente do seguro saúde. O cartão europeu, ele não paga para você um médico particular, então você não vai estar num país X, passou mal e ele vai pagar um médico particular para você. Não, você vai poder ser atendido na rede pública desse país que você está. Então é isso que você pode com esse cartão. Você também vai pagar as taxas moderadoras do país que você estiver com esse cartão. Ele funciona como se fosse a saúde aqui em Portugal, mas ele vai funcionar para você no país que você está passeando. Então ele é só um cartão para te assegurar, no caso, se você tiver alguma coisa, estiver passando muito mal, de você ir na urgência, de ir no médico e ser atendido. Então isso é muito bom. Se você está morando aqui em Portugal, acho que vale a pena você ter esse cartão. Eu acho que uma coisa não tira a outra, então também é legal se você quiser fazer um seguro saúde. Se você sabe que geralmente acontece e tudo mais, é bacana. E também porque o seguro saúde dão outros benefícios que o cartão não te dá, tá bom? E agora eu vou contar como que você consegue esse cartão e o que você precisa para ter ele. Bom, o que você precisa para ter esse cartão é só o número de segurança social. Se você já tem o número de segurança social, bora tirar esse cartão, porque ele é muito legal se você for viajar por aqui. Como que eu faço para ter esse cartão? Você tem duas maneiras de ter esse cartão. Você pode ter esse cartão, se você for até a segurança social e aí fazer lá o pedido. E você também pode pedir pelo site. Eu vou contar a minha experiência que eu pedi pelo site, foi super rápido, foi super fácil. Eu já tinha o cadastro no site da segurança social direta, que é o site que vocês vão precisar entrar. Se você não tiver, também é muito fácil de fazer. E eu acho que vale a pena. Então, você faz o seu cadastro no site da segurança social e espera chegar uma senha para você. Vai chegar uma senha pelo correio e aí você pega essa senha e você pode alterar essa senha para uma senha do seu gosto. Uma senha que você já está acostumado a usar para não esquecer depois. Então, depois disso feito, você entra no site da segurança social, coloca lá o teu NIS, a tua senha e vai ter uma aba escrito doença. Você vai clicar nessa aba e só vai ter uma opção, que é obter o cartão de seguro doença. Então, você vai lá colocar o que quer esse cartão. Aí, abaixo, tem lá para iniciar o seu pedido. Então, você vai iniciar o seu pedido e o próximo passo é colocar os seus dados. Então, vai colocar todos os seus dados, tudo certinho, você vai finalizar isso e pronto. Não tem muito segredo, é só isso mesmo que precisa para ter o cartão. E aí, você vai esperar o prazo mais ou menos de um mês para chegar em casa o seu cartão. Ele é um cartãozinho assim, azul, e que ajuda muita gente quando a gente está viajando por aqui. Bom, quero fazer algumas observações. Se a sua viagem já está aí, semana que vem minha viagem, Carol, não dá tempo de eu esperar chegar esse cartão, que demora um mês. O que eu tenho que fazer? Você tem que ir na segurança social. Aí, você chega lá e fala para a moça que vai te atender que você já fez esse pedido, mas você precisava do cartão, porque você vai viajar agora essa semana, semana que vem, e não tem nada para te assegurar, entendeu? Aí, o que ela vai fazer é te dar um documento. Esse documento você vai poder usar como se fosse o teu cartão, só que ele é um documento temporário. Então, é só mesmo para a tua viagem ali, porque logo depois vai chegar o teu cartão e você não vai precisar mais desse documento. Então, é assim que você tem que proceder, caso você precise do cartão com muita urgência. Então, é isso. Eu espero ter ajudado você. Se você tem alguma outra experiência com esse cartão, se você sabe algum detalhe que eu não contei aqui, conta aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar super feliz. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!